Eu achei que ele tá bem, tá? Tá com filha, tá com astral, bom. Tá? Ele tá bem mesmo. Eu confesso que... Ah, Diego, eu fiquei com medo que ele entrasse em depressão, que ele se entregasse, que ele ficasse pessimista. Mas não. Graças a Deus, ele tá contribuindo muito. Você vai ver só. Daqui a pouquinho eu vou estar te dando notícias de que ele já saiu do hospital, de que ele voltou a tocar. Você vai ver. Eu senti saudade de você. Eu também, Diogo. Minha sorte é que... Com esse problema do meu pai, minha cabeça tem andado tão cheia... Que senão... Você sabe que essa viagem é importante pra mim. Na verdade, eu também precisava sair daqui, nem que seja por um tempo. Enfim... Mas vai ser bom pra mim, vai ser importante. Eu sei. Eu vou sentir saudade. Me escreve, tá? Me manda notícia, por favor. Tá. Quando você sente saudades... Pensa nos momentos que a gente já passou. Agora pensa nos bons, viu? E não foram poucos. Não vou pensar em nenhum momento ruim. Prometo. Você vai conseguir até o aeroporto? Ah, Diogo, eu não sei. Eu acho que... Eu acho que eu queria evitar essa formalidade despedida. Mas se daí eu apareço, tá? Oi, Diogo. Oi, César. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. O Diogo veio se despedir. Boa viagem. Obrigado. Eu tô indo pra uma reunião na sala do Onofre. Se você precisar de alguma coisa. Tá bom. É? Eu tava até agora com meu pai. Tá tudo bem. Ah, ótimo. Mais uma vez, Diogo, boa viagem. Que tudo corra bem. Obrigado, César. Então, tchau. Eu ia pensar que tudo podia ter sido completamente diferente com nós dois. Alô. Fala. E aí? Não, não esqueci não, rapaz. Não, eu tô passando aí daqui a pouco. Tá certo. Valeu. Braço. Tenho que nessa. Eu tenho que resolver umas coisas ainda. Passar na loja, passar na agência. Enfim. Se... Ah, se você puder, se você conseguir... Passar no aeroporto. Dizão, tchau. Tá. Eu não prometo. Tchau. Mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto. Eu quero ficar junto. Mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito. Um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora. Ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora. Amor que eu desconheço. Quero um amor maior. Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Vou ficar torcendo por você aqui Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor O amor maior O amor maior que eu Quero um amor maior